Tá, eu sei que junho já passou inteiro, que as festas juninas já tudo foram, mas hoje eu resolvi mesmo assim trazer uma bebida aqui, que ela é muito servida nesse tipo de festa, nas quermesses da vida aqui no Brasil. Eu tô falando aqui da batida de paçoca, e você ainda vai prender ela de um jeito super simplesinho pra você fazer aí na tua casa. E apesar dela ser um drink muito servido em festa junina, ela também é um drink maravilhoso pra você beber quando você quiser aí. Tenho certeza que você vai gostar dessa receita. Então, vambora! Oi, eu sou o Tato e eu tenho um fraco por paçoca. Eu não sei você, mas esse aqui é um doce brasileiro que eu sou completamente apaixonado. E a batida de paçoca traz esse sabor do amendoim adocicado da paçoca pra uma bebida que ela é difícil até de explicar. Ela é maravilhosa. Espero que você goste aí da receita. Vamos fazer que ela não tenha erro. Assim como todas as batidas por aí, essa daqui é muito simples. É só jogar tudo no liquidificador. O que a gente vai utilizar aqui? Leite condensado. Beleza? Da marca que você quiser. E eu já vou adicionar aqui 50 ml. Beleza. Coloquei tudo no liquidificador de leite condensado de leite condensado de leite condensado. Seu leite condensado e vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos lá. 20 mlzinho do creme de leite. Beleza. Deixa eu jogar pra mim. Próximo ingrediente é o principal aqui, né? São as paçoquinhas. Eu vou pegar aqui paçoca rolha e a gente dá só uma leve esfarelada aqui pra dentro. Lógico que ela vai esfarelar melhor quando começar a bater aqui no liquidificador. Beleza. Vou limpar minhas mãos. Maravilha. Agora só falta a parte alcoólica, né? A graça dessa batida aqui. E aí eu vou utilizar aqui cachaça branca, mas caso você prefira, você pode utilizar vodka também. Vai da sua. Eu recomendo você fazer com cachaça mesmo. E eu vou colocar aqui 60 ml de cachaça. Lá. 60 ml. E como eu já ensinei pra vocês aqui na hora de fazer batida, eu gosto de colocar gelo junto aqui pra bater no liquidificador. Então, uma pá de gelo é o suficiente. Vou jogar aqui pra dentro. Isso vai dar uma leve diluída na batida, tornar ela mais palatável, tá? Um pouco menos intensa, tanto no álcool quanto no açúcar. Agora é só a gente bater essa palhaçada aqui. Vamos lá. Oh, vamos lá. Ajeitando aqui pro gelo descer bem. Maravilha. Bateu a sua batida. Vamos pegar aqui o copo do liquidificador. Já deixou até dispensar aqui a máquina. E agora a gente pode servir a nossa batida de paçoque, que tá praticamente pronta. Olha que maravilha. Eu vou só colocar um strainer aqui pra segurar pedacinhos de gelo. Olha que coisa mais linda que fica essa batida. Maravilha. Essa receita, como vocês podem perceber, aí voltei. Essa receita aqui, como vocês podem perceber, ela rende aí uns 250ml pra 300ml, tá? É a quantidade aqui desse copo. Vai render um copo, uma dose pra uma pessoa. Ela já tá bem gelada, já que eu bati com gelo. Caso você prefira, você pode também fazer sem gelo, botar na geladeira, deixar gelar. Você pode também colocar gelo no copo, servir ela em cima, como você preferir. Eu prefiro dessa forma, assim o gelo não fica derretendo, diluindo mais e mais a nossa batida de paçoca. Pra finalizar ela, pra ela ficar maravilhosa mesmo, eu vou colocar aqui uma espuma artesanal de caramelo. Eu mesmo acabei de fazer essa espuma aqui, mas você pode usar chantilly, por exemplo. Comprar a lata de chantilly e fazer, ou fazer com alguma espuma artesanal que você queira. Então, vamos lá na manha, vamos colocar aqui em cima essa espuma de caramelo. Olha que maravilha. Beleza. E vamos finalizar aqui, esfarelando uma paçoca em cima da espuma. Pode ser bem generoso aqui. Olha que beleza, hein? Que maravilha. E tá aqui, minha gente, a nossa batida de paçoca, ela ainda tá com esse plus a mais, uma espuma de caramelo, com paçoca esfarelada em cima. Como eu disse, você pode usar chantilly se quiser. E é claro, né gente, caso você queira fazer várias receitas dessas, vários copos, você quer uma receita maior, quer um litro dessa receita, é só você multiplicar tudo por 4, assim você vai ter mais ou menos um litro aí, talvez até um pouco mais. E aí você pode fazer bastante, deixar dentro do copo do liquidificador, guardar na geladeira e você consegue consumir o dia inteiro aí sem problema nenhum. Esse é um tipo de drink que ele se conserva muito bem, porque ele não tem limão aqui e geralmente é o ácido do limão que ele... Lembrei a palavra, ele oxida. O ácido do limão geralmente oxida dentro da bebida quando você guarda ela por muito tempo e aí ela estraga, ela fica ruim de beber. Aqui não, aqui você pode guardar o dia inteiro na sua geladeira e não vai ter problema nenhum. E é isso, olha que maravilha, eu espero que você tenha gostado demais dessa receita aqui no canal. E caso você queira apoiar meu trabalho, caso você queira fazer com que o meu canal, o meu conteúdo chegue para mais pessoas, você pode macerar o like aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal para ter acesso a várias outras receitas e outros conteúdos que eu trago aqui no YouTube para vocês. É isso aí, eu sou o Tato e saúde aí para vocês. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Então considere apoiar o canal se tornando membro ou pela chave Pix aí na tela. As minhas outras redes sociais também estão aparecendo aí caso você queira me acompanhar fora do YouTube. Conheça também os meus cursos de bartender, as informações estão na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir e beba com responsabilidade.